Um acidente terminou com a morte de um morador de Manhoaçu. Isso foi na manhã dessa quinta-feira, na estrada de acesso ao coqueiro rural. Trata-se de Renison Gomes Rodrigues, de 31 anos. Segundo as informações, o veículo que a vítima conduzia saiu da estrada e capotou em uma ribanceira, no meio de uma lavoura de café. O sargento do Corpo de Bombeiros, Eduardo Dias, ele estava atendendo essa ocorrência. Você vai contar detalhes para a gente. Põe ele para falar aí, Jarão. Nós fomos acionados através da Polícia Militar agora na manhã dessa quinta-feira, onde nos relataram que um veículo teria tombado às margens da pista, da rua aqui na chegada do Castelo Café. E dentro desse veículo encontrava-se uma vítima. Ao chegar no local, nós fizemos a apuração do local e constatamos que essa vítima já encontrava-se em óbito, presa sob o veículo. Esse veículo veio a tombar e ficar em cima dessa vítima. Nós fizemos todos os procedimentos de segurança aqui, conseguimos fazer a retirada da vítima e essa mesma já foi entregue ao serviço funerário. E aí vamos esperar os trabalhos periciais aí para saber o motivo pelo qual veio acontecer esse tombamento desse veículo. E aí